De volta com a SBT Esportes para falar sobre o fogão. Depois de um ano e meio no clube japonês, Cerezo Osaka, o meia-campista Amaral, é o novo reforço do Botafogo. Ele foi representado ontem e já começou a treinar. Vamos ver. O jogador de 28 anos, além de passar pelo clube japonês, já atuou no Vasco, Grêmio e Cruzeiro. Agora, ele encara a responsabilidade de vestir a camisa do Botafogo. Isso é um desafio muito difícil, não é fácil ser campeão brasileiro, mas o Botafogo tem um elenco muito bom, um elenco de jogadores vitoriosos. Eu, não sei, dependendo do Oswaldo, já posso ir para o jogo na quarta-feira, mas isso é o critério do Oswaldo. Eu estou preparado. No alvinegro, Amaral vai reencontrar ex-rivais, como os meias Vitor Júnior e Felipe Gabriel. Para ele, isso vai ajudá-lo nessa nova fase. Estou no Botafogo, uma superestrutura, onde tem grandes jogadores também, como Andrezinho, Jefferson, Sida, Felipe. É um elenco muito bom. Mesmo no primeiro dia de treino, o volante mostrou que se depender dele, o entrosamento será rápido. O fogão volta a campo pelo Brasileirão amanhã, contra o Palmeiras no Engenhão. Já está todo entrosado, né? Foi muito bem apresentado. E o Fluminense sofreu duas baixas importantes para a sequência do Brasileirão. Deco e Wellington Nem ainda não têm previsão de retorno. Quem será em que a Belbraga vai escalar para o próximo jogo? A vitória no domingo veio acompanhada de uma dura derrota. O Wellington Nem e Deco se machucaram. Os médicos do clube preferem não fazer previsões sobre o retorno dos atletas. Se por acaso é menos ou mais, isso cria muito problema. E na verdade, querida, não existe dentro da medicina nenhum livro, nenhuma maneira de se dizer quanto tempo uma lesão dura. Isso foi uma coisa do passado que surgiu e todo mundo se acostuma com isso. Isso é um erro. Cada pessoa se recupera dentro de um prazo. Nós temos que ir semana a semana. E para o jogo contra o São Paulo, a Belbraga deve escalar Wagner na vaga de Deco. No ataque, Marcos Júnior substitui o Wellington Nem. Fico feliz de estar com essa esfera aí, né? Fred, sempre sonhei em jogar com Caça Estrela, Deco. Não tenho um momento de tristeza não. Meu momento é só de felicidade. Como os dois próximos compromissos são em casa e contra paulistas, São Paulo na quinta e Palmeiras no domingo, o tricolor quer seis pontos para continuar subindo no Brasileirão. É isso aí, mudanças promissoras, né? É só aguardar para ver. E as seis partidas, sem perder, o Corinthians quer continuar subindo na tabela do Brasileirão. Amanhã o Timão joga contra o Atlético Goianiense. E falando em boa fase, Thiago Pereira, medalhista olímpico e nadador do Timão, recebeu uma ótima homenagem do clube. Vamos acompanhar. E tem medalhista olímpico no Corinthians. O nadador Thiago Pereira foi prata nos 400 metros medley. Ontem ele recebeu uma camisa em homenagem à conquista e falou estar muito feliz no clube. Uma parceria de sucesso. Estou muito satisfeito. Desde que eu entrei para o Corinthians, já tive várias conquistas, né? Foi a Copa do Mundo em 2010, o Pan-Americano em 2011. Cada ano vem um titulozinho, né? Até... foi 2010, foi o rei da Copa do Mundo. Até tem uma plaquinha lá no trampolim da piscina. Teve os jogos de Guadalajara aí com todas as conquistas de ouro. E agora, se a medalha é olímpica, então acabou dando sorte aí nesses três anos que eu fiz parte junto com o clube. Para Thiago, se o Brasil quiser vencer, precisa mudar a mentalidade. Lá nos Estados Unidos, os caras treinam para ganhar uma Olimpíada. Independente de qualquer coisa. Eles estão muito focados nisso. E aqui, muitas das vezes, a gente pensa muito em ir para a Olimpíada. E isso tem uma distância muito grande. Mas vamos falar agora de futebol. Depois da turbulência no Brasileirão por conta da Libertadores, o time cresceu de rendimento. Já são seis jogos sem perder. Naquela situação, a gente acabou não estar focado no Brasileiro. Agora a gente está focado, está conseguindo pontuar e está subindo na tabela. Então, acho que a tendência agora é ganhar pontos. Claro, tem que trabalhar bastante para estar bem preparado, mas é ganhar pontos e tentar subir na tabela. E a chance de subir é boa amanhã no Pacaembu com o Atlético Goianiense. É só aguardar amanhã. E agora, mudando um pouco de assunto, falando novamente nas Olimpíadas, uma notícia nada boa. O amazonense Sandro Viana foi eliminado dos 200 metros rasos. Ele chegou em sétimo na bateria e não conseguiu avançar de fase. Mas os brasileiros Bruno Lins e Aldemir Gomes da Silva garantiram vaga nas semifinais que vão ser disputadas na tarde de hoje. Basta torcer muito aí para o nosso Brasil. E veja daqui a pouco a última rodada do futebol de campo do Géias. Uma partida marcada por muita emoção. E mais um projeto na Zona Leste auxilia na recuperação de 250 deficientes. Não, sai da intervalo. É bem rapidinho. Volto já. E mais um projeto na Zona Leste auxiliares.